Na lata! Perguntas diretas, respostas na lata. Vamos ver o que é que nós temos nessa lata hoje. Ô Batista, o Pedro Márcio vai estar aqui amanhã? Pedro Márcio vai estar aqui amanhã. Será que ele vai imitar você falando a origem? Não interessa pra você. Com certeza ele vai imitar Romário. Não, eu acho que ele vai imitar você falando a origem, eu acho. Não vai não! A decisão do Campeonato Paulista de 1988, o Guarani e Corinthians entraram em campo no dia 31 de julho, um domingo. Confronto aconteceu às 16 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Corinthians venceu. Venceu o Guarani por 1 a 0 na prorrogação, o gol marcado por Viola. O duelo teve um público de 49.604 torcedores. É inimaginável, né? Achar que dentro do Brinco de Ouro tinha 50 mil pessoas. Quem responde hoje? Eu. Quem começa respondendo é o CH. Quem era o técnico do Corinthians Campeão Paulista em 1988? Você faz cada pergunta, hein? Três alternativas. Jorge Vieira, alternativa A. Alternativa B, Jair Pereira. E alternativa C, Emerson Leão. Eu acho que Jair Pereira. Eu acho. Não tenho certeza. E pra você, Greg? Jair Pereira. Vamos lá. Resposta certa no ar. Jair Pereira. Era o técnico Jair Pereira. Jair Pereira treinou Flamengo, Vasco, Cruzeiro. Gente boa, hein? E ele estava no Corinthians em 1988 e teve também no comando da Seleção Brasileira Sub-20. Portanto, a resposta certa, Jair Pereira. Entre aspas. Olha, nós vamos hoje falar de um assunto que é pouco comentado. Essa árbitra, Catarina Branco, ela deu cartão branco. Catarina Branco entrou para a história do esporte ao mostrar pela primeira vez um cartão branco dentro de campo. A iniciativa não tem como objetivo punir os atletas ou comissão, como é o caso do cartão amarelo e o cartão vermelho. E sim, reconhecer o fair play no futebol. Ela é portuguesa, né? Olha lá. Reconhecer os comportamentos corretos em campo, aplicando-se a jogadores, treinadores e também adeptos. A explicação foi dada pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, entra para a história a Catarina Branco por ter dado pela primeira vez o cartão branco. Aqui no Brasil, se tivesse que dar um cartão branco, você daria para quem ia se agarrar? Ah, eu preciso esperar uns 30 minutos, pensar direitinho, porque não é fácil responder, não. Mas, legal a iniciativa, acho que se aqui realmente for introduzido é legal, é uma boa iniciativa, mas no Brasil, dentro do futebol, é um pouco complicado responder de bate-pronto. E você, Gleger, tem algum fato que mereça aqui no Brasil, no futebol, o cartão branco? Ah, de bate-pronto? No vôlei, com certeza. Ah, não. O Maurício merece um cartão branco. Exatamente. É, mas difícil. Respondemos amanhã. Vai falar igual o guru da montanha lá no cume da Serra do Japão. Vamos aguardar. Difícil, difícil. O futebol, o que impera é a lei do Gerson. A maioria das vezes, infelizmente. E vamos ao superestimado e subestimado David Brás, revelado pelo Palmeiras em 2007. David Brás atuou no Verdão por dois anos, até ser vendido ao Panathinaikos da Grécia. Após o futebol grego, o zagueiro atuou por quatro anos no Flamengo, até ser comprado pelo Santos. No Peixe, David jogou até 2018, quando foi emprestado à Turquia. No ano seguinte, retornou ao Brasil para atuar no Grêmio, onde ficou até 2021, quando foi comprado pelo Fluminense. Clube que defende até hoje. David Brás conquistou um campeonato brasileiro e oito estaduais. E aí, CH, superestimado ou subestimado? Superestimado. E pra você, Gleger? Superestimado. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado pra todos que gostam do Na Lata. Olha aí a latinha.